O que é o Conselho Tutelar? 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 O Conselho Tutelar é autônomo. Mas ele tem sim, ele se reporta hierarquicamente ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, que é quem fiscaliza todas as ações envolvidas. Agora, quantos conselheiros serão empossados hoje? Serão empossados cinco conselheiros titulares que assumem a função imediatamente e também os cinco suplentes. Para caso alguém precisa ser substituído, questão de férias, tudo, nós temos os conselheiros suplentes. A sociedade agradece a participação de todas as pessoas que contribuíram com esse processo, indo à urna, indo à eleição, participando, dando o seu voto e escolhendo para defender as crianças, defender os adolescentes de nossa cidade esse novo conselho. Então, eu quero desejar esse novo conselho, sucesso nas suas atividades. Nós, como prefeito, queremos estar junto deles, financiando, ajudando no planejamento das suas ações, que realmente venham atender a necessidade da nossa população. Ou seja, venha fazer com que o Estatuto da Criança e Adolescente venha ser aplicado na nossa cidade com coerência, com coesão e, acima de tudo, que o direito da nossa criança e da Criança e da Criança seja, de fato, reconhecido e adquirido. Para mim é muito bom, porque eu me encaixo com a criança e adolescente, me vejo que é muito bom trabalhar e as crianças estão muito precisando de uma pessoa como eu. Vejo assim. Todos aqueles que se responsabilizam pelo que fazem, serão caros por Deus. Obrigado. 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 Obrigado.